Eu já estou com o meu convidado, Dr. Fábio Trostdorf, se não for isso ele já vai me corrigir, porque o sobrenome dele é meio difícil, tá? Hoje nós vamos falar sobre um assunto muitíssimo importante e sério, DSTs. Às vezes alguém pergunta assim, mas o que é isso? É doenças venérias, tá? Doenças sexualmente transmissíveis, que acomete tanto o homem e quanto a mulher. Eu estava vendo até o relato, eu fico pensando assim, por tudo, por toda a evolução que houve e que há também, pensei que doenças sexualmente transmissíveis estariam assim, sabe, o mínimo, bem reduzido, mas não, ainda acontece muito. Muitas pessoas são acometidas por essas doenças. Tudo bem contigo, Dr. Fábio? Tudo certo, Samiris, muito bem. Prazer de estar novamente aqui, de estar explicando e conversar com você e com a população em geral. Ah, mas é tão bom poder conversar, passar, né, para as pessoas isso, né, Dr. Fábio? Sim, informação é muito importante, né? Sempre, informação é bem-vindo, né? Sempre. Ah, lembrando vocês que o Dr. Fábio tem o Instagram, né, ele está no Instagram sempre com os vídeos, sempre muito importantes. Eu gosto de acompanhar. Este assunto nosso é um assunto que ele aborda também, né, lá no Instagram. Sim, a gente tem alguns vídeos já em relação a isso, né, mas como é um tema muito amplo, que abrange várias doenças, então, no momento, a gente tem alguns vídeos mais genéricos, né, generalizando, mas no decorrer a gente vai começar a postar alguma coisa mais direcionada com cada doença. Mas eu acho importante, doutor, muito importante. O Dr. Fábio Drostdorf é urologista, tá? Então, se vocês procurarem por lá, vocês vão encontrar. Então, doenças sexualmente transmissíveis são cometidas tanto os homens quanto as mulheres. Mas eu anotei várias situações aqui, e para que a gente possa conversar um pouquinho com o doutor, né, conhecer um pouquinho as principais DSTs em homens e como são, né, como é feito o tratamento no caso da pessoa que é acometida, vamos falar do homem aqui no caso, e quais doenças que são mais comuns entre os homens. E daí, doutor, qual que é o mais comum entre os homens? Bom, das DSTs, das doenças sexualmente transmissíveis, a mais comum de longe, né, nessa época que a gente está, é o HPV. HPV? O HPV acaba sendo mais prevalente, né? É mesmo. Pelo que a gente pega mais no consultório, que aparece mais. A tendência é ter uma diminuição porque as populações mais jovens, então os meninos entre 9 e anos pra frente, eles já começam a ser imunizados, né? Então tem a vacina na... Sim, houve uma grande campanha há pouco tempo. Então, assim, tem uma campanha muito grande, já estão começando, já estão imunizando já faz alguns anos as crianças, justamente pra evitar, né, que quando entre na adolescência ou quando entre na idade adulta, pra quando for ter o contato não adquirir o vírus, né? Que aí é um... Não é um vírus que vai causar grandes problemas a curto prazo, mas a longo prazo pode. Adolescente, vacinar, fazer... Porque a campanha começou mais com as meninas, né? Sim, começou com as meninas. É, foi um intervalo, na verdade, pequeno, né? Pequeno, mas depois entrou os meninos. Acho que em coisa de um ano ou menos até. Mas quem que é o mais transmissor? É o menino ou é a menina? Ou tanto faz? Ambos, tanto faz, tanto faz. Ambos transmitem porque o HPV nem sempre ele vai dar sintoma, né? Então... Ele é silencioso? É bem silencioso. E o que que a gente percebe? A pessoa que está cometida. A primeira alteração que vai aparecer seria como se fosse uma verruga genital, na parte genital, né? De órgãos genitais. Então, normalmente, ela começa com uma verruga que pode ir crescendo ou se multiplicando, dependendo da situação. Mas o mais comum é essa forma. Agora, e o tratamento disso tudo? Então, o tratamento, claro, né? O principal tratamento seria a imunização, né? A prevenção, na verdade. Usar a vacina para evitar uma infecção. O vírus, na verdade, ele fica latente por muitos anos e ele só vai aparecer, aflorar, vamos dizer com o português claro, a partir do momento que a imunidade, ela tem um lapso, ela acaba diminuindo um pouco. Então... Baixou a imunidade do indivíduo, aparece o problema. O vírus aparece. Ele vai aflorar na forma de uma lesão, uma verruga, né? Aham. Então, e o vírus, infelizmente, a gente não existe uma maneira de erradicar ele do organismo depois que o indivíduo já se contaminou. Então, ele fica latente, né? E toda vez que a imunidade diminuir ou que ele tiver alguma... É tipo herpes? Mais ou menos. Ele tem um comportamento bem parecido com herpes, tá? Só que o herpes, ele dá... São lesões diferentes, né? São lesões diferentes, mas quando a imunidade baixa, ela aparece. Ele aparece. O HPV também, ele tem um comportamento bastante parecido, bastante similar ao herpes. Agora, depois que a pessoa for contaminada, por exemplo, com o HPV, e ela for vacinada, ela foi cometida pelo HPV, foi vacinada, depois disso, ela pode estar aparecendo? Ou se a pessoa tomar a vacina, depois fica imunizada? É assim, a vacina, ela é preconizada para crianças e pré-adolescentes justamente porque é uma fase em que o indivíduo, ele ainda não teve contato sexual. Atividade sexual. Exatamente. Então, assim, provavelmente não vai ter adquirido o vírus, né? Isso. Não se contaminou com o vírus. Então, dessa forma, já é comprovado cientificamente de que protege, né? Que a partir do momento que ele entrar em contato com uma pessoa que esteja infectada, ele não vai se infectar ou tem uma chance muito pequena de se infectar, tá ok? Agora, existem algumas situações em que pessoas adultas que já estão contaminadas pelo vírus, né? Você faz vários tratamentos, mas ele recidiva as lesões com uma certa frequência. A gente até acaba fazendo a vacina em alguns casos. Não é cientificamente comprovado, totalmente comprovado, né? Mas há alguns indícios de que possa melhorar a situação, né? De que, não digo que consiga erradicar o vírus dessa pessoa, mas consegue melhorar as recidivas ou evitar que ele tenha tantas recidivas, né? Ou tantos afloramentos do vírus que ele apareça com menos frequência, né? Eu falei em herpes, tem vacina pra isso também? Não, herpes não. Não, né? Não. É as pomadinhas, é os medicamentos que toma? Isso, o herpes simples não, tá? Existe vacina, mas pra um outro tipo de vírus que é da família do herpes, mas é outra situação, não chega a ser um ADST. Porque o herpes labial, herpes genital, são diferentes? São, são diferentes, tá? Normalmente, existe o herpes vírus tipo 1 e tipo 2, né? Normalmente, o tipo 1, ele é labial e o tipo 2, ele é genital, né? Então, existe essa diferença. Claro que isso não é uma diferença, não é rígido, né? O tipo 1 pode acometer a parte genital e o tipo 2, labial, né? Depende do contato, mas prioritariamente, o tipo 2, ele é genital. Doutor Fábio, agora apareceu a verruguinha. Ela é queimada? Como que é feito pra estirpar ela? Sanar o problema, né? Existem vários tratamentos hoje em dia pra sanar esse tipo de problema, tá? Então, existem desde pomadas até loções, aplicações com ácido que a gente faz. E, claro, né? O que acaba sendo, às vezes, mais efetivo pras lesões maiores ou o que acaba sendo, de repente, a absorção mais rápida é cauterização mesmo elétrica ou com várias, com algumas situações com... congelando mesmo, né? Porque eu sei que tem o teu nome, congela elas, né? É, com nitrogênio líquido, né? Isso, congela. Agora, a pessoa que foi acometida, é lógico, ela já tem uma atividade sexual, né? Sim, sim. Porque não vai ser acometida sem ter a vida sexual estar aí a todo vapor. E depois, por exemplo, queimou as verruguinhas. Quanto tempo depois a pessoa volta a ter atividade sexual, doutor? A partir... Atividade sexual... Leva um tempo. Depende muito de cada indivíduo, mas assim... A atividade sexual em si, ela só vai ser transmissível quando a pessoa tem uma lesão ativa. Então, uma verruga que esteja ativa, que esteja presente, tá? A partir do momento que essa lesão foi sanada, foi retirada, ou foi tratada, então a pessoa já pode voltar ao normal, tá? A atividade normal. No caso, assim, até... Não é muito indicado, mas até daria pra fazer caso tenha uma lesão ativa, mas usando algum tipo de preservativo, né? Pra não passar. Vamos pra outra também, que é bastante comum, e eu acho que também é bastante... Acomete bastante as pessoas. Papilomavírus. Na verdade, o papilomavírus e HPV são a mesma coisa. E também que é silencioso. Quando vê, tem verruguinhas. É isso. É a mesma doença. Mesma coisa. Exatamente a mesma doença. Só que HPV é a sigla, né? E papilomavírus é o nome do vírus. É o vírus. Isso. Tá. HPV é o termo em inglês. Então, papilomavírus humano, né? Ótimo. Mas é a mesma doença. Exatamente a mesma coisa. Ótimo. Vamos pra tal da sífilis. Que é a... Eu acho que é uma das doenças que mais pegou as pessoas. Teve uma época que... Meu Deus, só se falava em sífilis. Sífilis. Bom, a sífilis é uma doença muito antiga, tá? Que ainda, infelizmente, ainda tem uma incidência muito grande na população em geral, né? E, claro, né? Antigamente tinha-se muito mais. Hoje tem-se um certo controle, mas ainda tem uma incidência, uma prevalência muito alta, né? É causada por um agente diverso, né? Uma bactéria, não é um vírus, né? Então, de certa forma, ele acaba sendo mais fácil de tratar, né? O vírus sempre é mais difícil de tratar. Então, as doenças de cunho viral normalmente são um pouco mais complicadas de tratar. As bacterianas normalmente são mais fáceis, né? Então, ela tem um tratamento, digamos que mais efetivo, mais duradouro, né? E acomete o homem e a mulher. Homem e mulher. São doenças, né, sexualmente transmissíveis também. Então, como o nome já fala, doenças que são transmissíveis pelo ato sexual, né? Na maioria das vezes, né? E o termo doença venérea, eu, particularmente, não gosto muito de usar. É um termo que não se usa muito mais, né? Que é a mesma coisa pra DST, ou doença sexualmente transmissível. E tem uma prevalência muito alta, tá? E o mais dramático no sífilis é que, durante a gestação, caso a mãe tenha a bactéria presente, tenha a doença, ele pode ser transmitido pro feto e causando consequências bem graves. Nossa, que grave! Exatamente. Hoje em dia, a gente quase não vê a forma congênita que é transmitida pro feto, justamente porque em qualquer pré-natal que você faça, já é feito o screening pra isso. É feito o exame. Já é pedido, então? Já, isso é rotina, né? Nossa, que bom! Então, assim, porque antigamente tinha-se muito, né? Sequelas e consequências por conta de uma sífilis congênita. Má-formações, né? Então, hoje a gente acaba não vendo com tanta frequência, né? Pode provocar um aborto, então? Um aborto ou até má-formações na criança mesmo, que pode acompanhar aí pro resto da vida, né? Agora, o que que aparece na pessoa, o que que ela sente com esta doença? A primeira lesão, a lesão mais clássica, mais característica do LUIS, do sífilis, né? Seria o aparecimento de uma ferida na região genital. Normalmente é uma ferida que não dói, ela não arde, né? E ela, ela, ela não é tão secretiva, ela não é, não tem um aspecto tão ruim, né? Então é uma feridinha, parece que foi um, dá a impressão que seja um raladinho, machucadinho, alguma coisa que bate... Uma cicatriz, alguma coisa assim. Uma cicatrizinha que apareceu ali, na verdade, ela, ela, ela aparece, e da mesma forma que ela apareceu, ela vai desaparecer. Então essa é a lesão clássica do sífilis, né? E normalmente ela vai aparecer alguns dias após o contato sexual, na mesma local onde foi feito, onde teve o contato, né? Na local de inoculação da bactéria. Agora, tem alguma doença que pode levar à infertilidade? Tem, tem, tem sim. O mais comum, que acontecia muito antigamente, são as uretrites, né? As infecções da uretra, que é o canal da urina, por gonococo, né? Que é a antiga gonorreia, ou blenorragia, né? Que hoje é um termo que já não se usa mais também, né? Então as lesões gonocócicas, quando não são tratadas adequadamente, podem evoluir com infertilidade. É o mais comum. Nossa, gente, olha só. O quanto que é grave essas doenças e muita gente não... Acaba menosprezando, né? E a camisinha, como que fica, né, doutor? Tem que usar a camisinha? Tem, tem, sempre, né? Então, existe um tabu, né, de que o pessoal usa a camisinha preservativa só em relacionamentos novos, né, ou que não são tão corriqueiros. Mas mesmo em situações, como eu já falei anteriormente, de situações em que algum indivíduo tem HPV, mas já tem uma parceira fixa, ele tem que usar se ele tiver com alguma lesão ativa, né? Claro, o ideal é sempre que se trate, né, e aí volte ao normal, mas tem situações que se tiver alguma lesão tem que usar a camisinha ou evitar mesmo o contato até ser tratado. Agora, tem algumas destas doenças que dão corrimento no homem também e que seja igual para a mulher? Tem, tem. A própria lesão, a própria uretrite por gonococo, né, a gonorreia, ela dá um corrimento muito peculiar, né? Então, são duas situações que causam corrimento, que é a uretrite por gonococo e por clamídia, né, que são duas bactérias, né? Por gonococo... Mas a clamídia também é muito comentada, né, doutor? Bastante. Só que a clamídia, ela tem um comportamento um pouco diferente, porque normalmente ela dá menos sintomas do que o gonococo e ela dá um corrimento normalmente mais discreto, não tão expressivo, né? Se foi no caso de mulheres, às vezes, que tem já um probleminha, a gente vai perceber. Assintomática. Na maioria das vezes, é assintomática nas mulheres. A clamídia. Ela é uma portadora, mas... Só no homem que não é comum, né? É, no homem pode acontecer de ser assintomático, mas na maioria das vezes vai aparecer sintoma no homem. Apesar de que mais discretos do que do gonococo, né? Mas no homem é mais comum que tenha sintomas. Verdade. Pera que a gente não pode estar mostrando imagens, né, porque tudo que a gente está falando aqui teria que mostrar, né, as partes genitais, tanto de um homem quanto de mulher. Não temos como mostrar isso pra vocês, essas imagens, mas é bastante sério, né, doutor? Muito sério. É uma situação que a gente vê com muita frequência e, principalmente, a principal causa, na verdade, é a falta de cuidado mesmo em relação ao ato sexual e... É parceiros. Exatamente, né? Parceiros. Porque tem muita gente que troca de parceiro que queriam trocar de roupa. Não, e depois, assim, né, se a pessoa tiver uma vida como essa, né, uma situação sexual como essa, mas existem formas de prevenir com preservativo, enfim, tratamentos, né, e, claro, a gente tem N DSTs aí presentes, né, que são tratáveis, mas também existem outras situações, outras doenças que são transmitidas majoritariamente de forma sexual e que a gente não tem um tratamento tão curativo quanto essas que a gente está falando, como o HIV, por exemplo. Meu Deus. Na verdade, toda atenção possível ainda é pouco para a situação. Doutor, qual que é a doença mais grave que atinge o homem e a mulher na DST? A mais grave, a mais séria, assim, isso é uma opinião minha própria, né? O que eu acho mais sério acaba sendo o HIV mesmo, né? HIV. Como eu citei agora. Porque, como é uma doença viral, né, aquilo que eu falei agora há pouco, as doenças virais, você tem uma certa dificuldade de erradicar, né, de tirar o agente do organismo, né? As bacterianas, normalmente, você consegue tratar melhor, né? Então, o HIV, a gente consegue, é uma doença mais duradoura, né, mais longa, mais a longo prazo, né? E que, claro, existe tratamento, existe tratamento hoje em dia, a gente consegue controlar essa doença, mas não consegue erradicar, né? Então, é essa a questão, né? E a HIV, ele tá associada a N outras alterações que podem vir por conta da própria doença, né? Usa a camisinha indispensável, tanto para o homem quanto para a mulher. Sim, exatamente. Sempre. Sempre. É. Doutor, fique à vontade para as tuas considerações. Fiquei muito feliz em te receber de novo. Não, eu também fico muito grato e muito feliz de estar aqui. Bom, o que eu posso falar para a população em geral é sempre se cuidar e, claro, qualquer sinal de alarme, qualquer alteraçãozinha, procurar um profissional aí capacitado que seja de confiança, né? Então, é sempre estar alerta, né? E, claro, se cuidar, né? Esse é o primordial para todo mundo. E, claro, se cuidar, né? 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 Legenda Adriana Zanotto